Obrigado. 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 Bom, vamos lá no jornal da menina, vamos lá no jornal da menina, vamos lá no jornal da menina. Bom, vamos lá no jornal da menina, vamos lá no jornal da menina, vamos lá no jornal da menina. 5. 6. 6. 7. 10. 12. 15. 15. 16. 20. 16. 16. 17. 16. 16. 17. 17. Coni fa nani wa nifra wo lwebe kelela, ibi fa de defan. Wahaari iba nanas namuso bekelela, wala ibi ba de defan. Donk yana anata jamana ou jamana defan folo, ame mali de defan. Mali de e anfa jamana e. Mali de e ananiye sang kemeke anon, amita laba mali de la. Ananiye sang keme flake an, amita laba mali de la. Donk moro moro be anon, ali zami foko se ve, Então, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.